E o que seria de uma nova temporada se não houvessem balanceamentos um tanto que polêmicos, né? Existem ao menos 20 alterações que a Ubisoft tá preparando pra Operação Dread Factor, e você confere agora tudo que vai ser alterado no dia 30 de maio. Além, claro, de uma rápida ideia a respeito do próximo grande retrabalho, a Frost. Já se prepara que lava em pedrada, bora! Nesse último domingo a gente viu algumas paradas que a Ubisoft tá preparando pra essa nova temporada, e em especial muitas mudanças no kit e launcher do Grimm e o novo gadget secundário que vai ser bem crucial no futuro. Mas agora com os patch notes liberados a gente consegue conversar e entender melhor o que tá acontecendo. E nada melhor do que a gente começar com, claro, os gráficos. Antes, claro, só vou pedir um likezinho caso você curta o vídeo, porque vai se você acaba se frustrando e esquece dessa moral. Melhor já garantir o likezinho agora, né? Mas ó, falando sério agora, o gráfico dos atacantes mostra uma parada bem otimista com poucos atacantes numa situação preocupante. A Yana continua lá na frente disparada, mas por enquanto ela tá protegida até onde a gente sabe, e é interessante ver como a Brava estreou bem equilibrada tanto no PC quanto nos consoles também. Que inclusive, falando dos consoles, cara, o gráfico ele mostra que o meta dos consoles é total trocação de tiro. A Trap vem sendo muito vitoriosa na defesa e operadores com armas fortes estão sendo muito escolhidos no ataque. Já aproveitando o gancho e falando da defesa agora, a situação tá bem mais balanceada nos consoles com todos os operadores mais agrupadinhos. Diferente do PC onde todos os operadores estão espalhados e isso daqui é perigoso. Já que algumas mudanças podem acontecer no futuro para balancear a situação do PC e acabar afetando a situação dos consoles automaticamente. Além do mais, a gente consegue ver que é curioso que o Orix ele continua bem alta nos consoles e muito em baixa no PC. E junto com isso, o Warden tá disparado, que gera aquela luzinha de preocupação, porque assim... Ele ainda tem a mira 1.5, né? Então vale a pena ficar atento nisso daqui. Sem contar que olha só o Smoke nos consoles, cara. Ele tá no mesmo nível de vitória que a Clash, mano. Baseado que esses stats estão vindo do Esmeralda pra cima, é meio curioso pensar o que tá acontecendo no game da galera por aí, viu? Mas de resto nos gráficos de burn rate, sem novidade, as mesmas escolhas e banimentos de sempre como esperado. Mas agora falando de conteúdo novo, a principal novidade da vez é o novo bloqueador de Intel, que é um gadget secundário da defesa novo pra atrapalhar os gadgets de Intel e drones, principalmente. Então pro atacante vai ser apenas uma linha no chão, sem muito perigo, mas no drone em si vai ter uma parede imensa de 5 metros de largura e 2 metros de altura. O drone ainda pode passar pela barreira sem ser destruído ou coisa do tipo, mas como o nome já diz, é um fucking bloqueador de visão pros gadgets de Intel. Que inclusive sim, os Gemini's da Ianna são afetados pelo bloqueador junto com os drones também. E curiosamente o Inox do Jacal não é afetado, que é meio surpreendente pra mim, mas tudo bem. E esse bloqueador é extremamente vulnerável a tiros e facadas, então talvez seja uma play você aproveitar o alcance alto dele e esconder o centro do gadget pra ficar numa parada mais segura. E a respeito da brava, aqui vai uma informação muito importante. O drone Kludge, ele consegue não destruir, mas sim converter o bloqueador. Então ao invés da barreira fechar a visão dos drones atacantes, eles começam a ver através da barreira e os defensores que começam a ser afetados pelo gadget. O que complica principalmente a vida dos yokais, black eyes e evil eyes também. E a título de curiosidade, o bloqueador tá disponível em 9 defensores. Dentre eles o Pulse, Alibi, Jäger, Ela, Hulk, Warden, Caveira, Kaide e o Maestro. Eu particularmente curti, de primeiro momento vai ser complicado adaptar o bloqueador com alguma tática já existente, mas com o passar do tempo eu acho que ele vai ter um papel bem legal dentro do jogo. Com uma câmera blindada, vem ganhando mais utilidade a cada season. E já que a gente tá falando de kits, tivemos mudanças nesse ponto, é claro, e isso daqui sim vai balançar bastante o meta pra essa nova temporada. São no total 14 operadores modificados e o que aconteceu agora, saca só. Alguns operadores como Kaide, Maestro, Caveira e esses parecidos, eles apenas receberam a terceira opção com o bloqueador de Intel. Mas tem alguns operadores que eles perderam algum gadget existente pra receber o bloqueador. Como é o caso do Jäger, que perdeu o seu arame farpado pra receber o bloqueador. A justificativa pra isso foi que o bloqueador tem uma sinergia muito melhor com o Jäger pra ele conseguir esconder os seus SDAs, basicamente. A Alibi foi outra, que sofreu uma mudancinha boa, viu? Perdendo o escudo e as granadas de impacto pra receber o bloqueador e os alarmes de proximidade no lugar. De acordo com a Ubisoft, o alarme e o bloqueador, eles combinam bem mais pra ajudá-la a mocar os seus hologramas e preparar o bombe com mais facilidade. E a ideia das biribas eles removeram porque já existe a Bailiff pra fazer as rotações, então não era tão necessário pra eles. Com o Pulse agora, calma, não mexeram no C4 dele. Inclusive, a C4 foi transferida pra gadget primário pra sempre estar aplicada nele, mas foi retirado o arame farpado e adicionado bloqueador e escudo implementável no kit dele. Os devs sabem que é difícil competir com a C4 do Home, mas esses novos gadgets secundários, eles serão mais interessantes pra galera que usa um Pulse mais passivo e recuado dentro do bombe. E tem algumas alterações meio doidinhas, digamos, como a Clash, que tá recebendo um escudo implementável como terceira opção de gadget secundário, que ao que parece serve pra compensar o baixo poder de trocação de tiro dela, e foi adicionado o escudo pra ajudar ela a contribuir mais na preparação do bombicide. E sendo bem sincero, quanto mais opção melhor. Mesmo elas não fazendo muito sentido, né? O Tashanka agora com o alarme de proximidade como terceiro gadget, adicionado só pra realmente ajudar o Tashanka a ter uma noção melhor de onde ele tem que atirar suas granadas incendiárias com mais precisão. E o Goyo que perdeu a sua C4 e recebeu no lugar biriba e câmera prova de balas também, olha só. De acordo com a Ubisoft, o Goyo já tem um poder de negação diária muito bom, e a C4 só contribuía ainda mais com isso. E agora, tanto a câmera quanto a biriba servem pra ajudá-lo a posicionar e ativar os vulcans com mais facilidade. Particularmente, esse kit novo ficou animal. Claro que a C4 vai fazer bastante falta, mas cara, biriba no Goyo vai ser muito mais de boa pra você conseguir ativar os vulcans, sem se arriscar, ou até mesmo pra você conseguir queimar aquele paredão e negar ainda mais área com o mexicano aqui. E como eu já tinha comentado com vocês no passado, pra outros negadores de área como o Tashanka e o Goyo começarem a ter mais palco, o Smoke precisaria ser nerfado. E pasmem, após anos de tentativas frustradas, a Ubisoft realmente conseguiu um nerf de respeito. Agora foi removido o escudo implementável do Smoke e adicionado dois alarmes de proximidade no lugar. De acordo com a Ubisoft, eles quiseram fazer isso porque o kit do Smoke é completo até demais. E agora, sem o escudo, eles esperam que os outros negadores de área comecem a aparecer mais, como eu disse. E eu vi uma galera comentando que é F Smoke, que o operador tinha morrido e tudo mais. E povo, vamos combinar aqui entre nós. Três Smokes que seguram 36 segundos no total. Uma das dozes mais brutais do jogo. SMG-11. E alarme, tão longe de deixar o Smoke um operador fraco, viu? Sem contar que já tem pró por aí dizendo que essa mudança vai ser interessante no competitivo, então... E por fim, a última grande alteração de kit ficou com a Thunderbird, que perdeu os gadgets explosivos que ela tinha e recebeu câmera blindada e arame farpado no lugar. Desses é um meio estranho pra se tomar bem nessa temporada, né? Até porque pelo que tudo aponta, a Thunderbird vai receber um elite na Dread Factor. Mas tudo bem, de acordo com os devs, a Thunderbird chegou com um kit muito agressivo. E a ideia da operadora não é exercer essa função, e sim focar no papel de curandeira preciosa pro time, como o Doc, por exemplo, era antigamente. Por isso, eles removeram os gadgets secundários antigos e substituíram por alternativas mais focadas pro suporte. E sendo bem sincero, eu nunca tinha entendido muito bem esse kit também, mas me preocupa bastante esse tanto de tira-tira de C4. No passado, a gente viu isso acontecendo com as nades, e hoje só quatro atacantes possuem granadas nos seus kits, né? Ainda falando da Thunderbird, tivemos mudanças no gadget dela também. Agora as estações Konas curam 20 HP por vez ao invés de 30, e o tempo de cooldown, né, de recarga, foi diminuído de 35 pra 15 segundos cada. Pelo que parece, o principal motivo dessa mudança acontecer são os consoles. De acordo com a Ubisoft, como no console é menos provável você tomar o HS, você pode acabar trocando com um defensor com 30 de vida adicional, porque a estação curou ele automaticamente. Só que pra balancear isso, eles estão reduzindo o tempo pra você obter as curas, então agora as estações elas estarão disponíveis com mais frequência do que antes, e sendo bem sincero, ficou muito mais forte desse jeito. Em pouco mais de um minuto, a estação consegue relar 100 HP de um operador, enquanto na versão anterior ela conseguia recuperar 60 HP por vez. Agora imagina três dessas estações no bombe muito bem posicionadas. Eita que o dock vai ter concorrência pesada agora, você vai ter que optar por quantidade ou agilidade. Pois é. Agora falando do Green, teve coisa boa vindo aqui, viu? Pra começar, foi adicionado no kit do Green, a Bailey ficou uma opção de secundária extra, e a carga de demolição pesada pra adicionar mais utilidade no camarada. Prova que a Ubisoft balanceia bastante os operadores só por kit, né? Mas, dessa vez eles foram além de apenas isso. Pra começar, eles diminuíram a velocidade de sacada do lançador em 1 milissegundo, que é bem pouco na real. Mas aumentaram a velocidade de disparo de 40 para 70 RPM, o que na prática permite o Green disparar duas vezes mais rápido, quase. O que só por aqui já estaria bem aceitável, mas eles foram além. Agora cada bibote leva 400 milésimos pra ser ativado ao invés de 1 segundo. Ou seja, na prática, o bibote ativa 60% mais rápido, e isso é muita coisa, mano. Sem contar que a duração do enxame foi aumentada de 8 para 16 segundos. Aumentaram também a área de cobertura do enxame de 3 metros e meio pra 4 metros e meio, o que cobre muito mais área, e tem alguns counters no meio da jogada, obviamente. Como por exemplo, agora os bibotes podem ser destruídos com tiros e facadas enquanto não forem ativados, o que é um counter bem tranquilo, baseado que os bibotes são ativados super rápidos. Sem contar que ainda pode acontecer o caso de você conseguir destruir o bibote, mas o enxame ser liberado de qualquer forma. E além disso, agora o ping de detecção fica na região do corpo e não mais da cabeça. Na prática, eu não consegui entender muito bem o que isso quer dizer, mas tá aí. E por fim, eles mexeram nos pings dos bibotes. Enquanto você estiver dentro do enxame, você é explotado em tempo real, padrão, mas quando você sair, você é marcado de 1 em 1 segundo 4 vezes. Antigamente, você era marcado 3 vezes. Um ping acontecia 1 segundo depois de você deixar o enxame, o outro ping 3 segundos depois, e o terceiro ping 9 segundos depois. Então agora eles simplificaram a parada pra não ficar tão confuso assim. E sinceramente, eu gostei, hein? Sem contar que tudo isso é apenas a primeira leva de mudanças do Grimm, e em dezembro com a quarta temporada vem aí uma outra leva de mudanças a caminho, e pelo que parece, essa segunda parte requer uma parada mais técnica. Será que a gente não pode estar prestes a receber um novo launcher pro Grimm? O inscrito MalRiST, ele comentou isso no canal recentemente. Imagina um launcher, estilo da Zofia, que dispare um bibote que só espota, e o outro que causa dano de leve no adversário. Pô, pra mim faz total sentido eles fazerem isso, e até explico o porquê dessa divisão de mudanças, né? Eu pelo menos vou curtir demais se de fato essa foi a atualização final que estão prometendo pro Grimm. E pra fechar, a última grande novidade já confirmada fica na Frost, que sim, tá chegando nessa temporada, mas não daquela forma que a gente esperava. A temporada em si, ela chega agora dia 30 de maio com todas essas mudanças que a gente já viu no vídeo, porém, no mês que vem, em junho, será aberto o TTS Lab pra gente poder testar o possível retrabalho da Frost, e checar se tá tudo certinho e se vale ou não a pena passar esse conteúdo pra frente. E sendo bem sincero, se até os devs estão preocupados se essa é uma boa decisão ou não, então esse TTS Lab vai ser bem crucial pra decidir o que vai acontecer em setembro com a Frost. Você acha que isso vai acabar passando pra frente, ou que a ideia será totalmente vetada que é terrível? Comenta aí abaixo a sua opinião e também já aproveita e comenta o que você achou dessas mudanças, pode crer? Lembrando que o link dos patchnotes com todas as declarações e gráficos vai tá aqui na descrição do vídeo pra vocês checarem por si, e particularmente, que atualizaçãozinha boa, viu? Eu acho que a parte mais chocante talvez seja a situação do Smoke mesmo, mas no geral eles trouxeram umas opções bem interessantes pra essa temporada. Não sei se eu posso tá sendo meio premeditado, mas baseado nos últimos balanceamentos, eu gostei muito disso daqui. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal que você vai procurar pra vocês, e espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho